As autoridades brasileiras estão transferindo presos após o motim que deixou 57 mortos em um presídio do Pará na segunda-feira. Pelo menos 46 deles serão transferidos, sendo 16 suspeitos de comandar o motim. A disputa entre facções rivais do narcotráfico no Centro de Recuperação Regional de Altamira deixou 16 vítimas decapitadas, mas a maioria morreu por asfixia. Os presos provocaram um incêndio que atingiu algumas celas. O massacre foi o segundo episódio sangrento registrado nos dois últimos meses no sistema penitenciário do Brasil com altos níveis de violência e superlotação. A cada ano, centenas de presos são assassinados nas prisões brasileiras, a maior parte durante confrontos entre facções rivais. Os grupos disputam o controle do mercado de drogas. O motim de segunda-feira é um dos mais violentos da história do país. O massacre envolveu membros do Comando Classe A e do Comando Vermelho.